Oi meus amores, tia Tina na área. Trago para vocês hoje uma delícia de bis, um biscoito bis. Vamos lá? Tá fazendo creme de leite. Duas caixas de bis, aí você reserva 10. Aí o bis você bota o branco, o preto, o que você quiser. Que delícia! Muito bom! Vocês vão adorar? Se gostou, curta, comente, compartilhe, diz para vocês. Oi meus amores, tia Tina na área. Trago para vocês hoje uma delícia de bis. E agora, passada de cadu. Voltei meus amores com esse delicioso... Pra... Só pro... Delicioso o que? Mousse de bis né? Mousse de bis né? Delícia de bis. Delícia de bis. Delícia de bis. Voltei. Al momento meu amores com essa zwei de bis. Voltei meus amores e minhas repetições... Obrigado.